Foi também por causa de um erro que um estudante do Amazonas foi condenado a passar boa parte da infância em uma cama de hospital. Você viu essa história há quatro anos aqui no nosso programa. Ulisses tinha apenas 12 anos quando foi mordido por um cachorro no bairro onde morava em Manaus. Seguindo orientação médica, tomou sete doses da vacina contra a raiva. Mas em vez de salvar, o antídoto por pouco não matou o garoto. A vacina teve efeito destruidor no organismo. Ele não respirava mais, foi levado ao CTI onde ficou durante 106 dias. A paralisia obrigou Ulisses a abandonar os estudos e os sonhos de menino. A vida se resumiu a uma cama de hospital. Eu sentia muitas dores nas pernas, que eu não conseguia movimentar. Na época que eu estava em uma UTI, que não tinha acompanhante, eu tinha que esperar o enfermeiro vir para trocar a posição das minhas pernas. E não podia chamar, que a minha voz não saía. Quando descobriu que a doença do filho foi causada pela vacina, a dona Maria decidiu brigar na justiça para ter condições de cuidar do garoto. E deu certo. O Estado e a União foram condenados a pagar indenização de 100 mil reais e uma pensão vitalícia de 5 salários mínimos. Hoje, a luta continua, principalmente para recuperar o tempo perdido. Agora é só bola para frente e tentar recuperar pelo menos um pouco do que foi perdido.